A CIDADE NO BRASIL 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 Digo, jaz Jaz Muito bem A CIDADE NO BRASIL Como pode, né? E, cara, sua boca Olha ele, hein Bem, agora sim, com muito prazer para todos vocês, minha noiva é taxista. AAAAAH! Nossa, que bosta! E agora é a vez do casal, Dona Florinda e Professors. Aplausos, aplausos! Apa-conha! Ah, sim, sim! O lero saiu tudo, pá! E os caminhos que levam a... Pro Holândia. Se esquirrar suas pinhas, digo atrevido, tu deve morrer. AAAAAH! AAAAAH! Uma flor é o começo de merda nenhuma! Que coisa, Dona? Acabou. Obrigada, é para mim, orgulho de motivo... Apresentar... TECUS, TECUS, MEGA TECUS! AAAAAH! Ha! Outro ovo? Não, não. Cachão. C-O-C-H-H. Deixo que temos aqui uma caixa completamente vazia. E a colocamos em cima do ovo... E descemos as palavras mágicas. O drive dessa mulher tá ficando atrevida! Tcha-tcha-tcha-tcha! E ooooooo! E para que vocês vejam que não foi mentira, vamos fazer outra vez com a sua mãe. Sis! MORDOÇA Vocês ouviram, hein?